Espírito Santo eu fui de Busão, Brasília eu fui de Busão, fui pra Minas Gerais, ah mano, foi muito louco, já rodei bem, já rodei bem, já rodei bem batalhando. Que legal. Qual que é o auge aí do negócio da batalha, chegar no nacional? O ápice? Mano, pra todo MC é, mano, eu ainda valorizo mais ganhar uma batalha de trio, eu acho, mano. Queria ganhar uma batalha de trio, mano. Uma batalha de trio qual? Aonde? A da aldeia mesmo? É, a da aldeia, mano, queria ganhar uma batalha de trio, assim, porque, tipo assim, querendo ou não, eu levo os bagulhos da aldeia mais pá, porque eu já, desde menor, desde menor que eu batalhava, eu vi os bagulhos, tipo assim, o primeiro interestadual eu vi, a primeira batalha de trio eu vi, tá ligado? É, tipo, presencialmente mesmo. Eu só tava assistindo enquanto os caras estavam rimando. Então eu tinha vontade de ganhar esses bagulhos, tá ligado? Graças a Deus consegui ganhar o interestadual, que só eu e o Cris ganhou, tá ligado? Tinha 32 MCs, 32 MCs de vários estados, o bagulho foi um dia foda, tá ligado? E foi o que fez meu nome e... Mas, claro, eu tenho vontade de ganhar o nacional, só que o nacional me desanima um pouco, por conta que aqui a seletiva de SP é muito técnica, tipo a plateia, tá ligado? Tipo, eles não levam meu... Tipo assim, mesmo se eu ganhar na plateia, eu acho que eu perco pros jurados, tá ligado? Por causa que eu não sou um MC muito técnico, um MC que... Não sou MC muito técnico, tá ligado? Eu sou MC mais de energia, tá ligado? Tipo, eu mando meu suporte, mando uma rima muito criativa, eu sou criativo em rima, mas eu não sou muito técnico, tá ligado? Às vezes eu tenho muito suporte, ou então eu tenho uma... É, dou umas travadas, pá. Tipo, é, mano, eu acho que em nível de técnica, de fazer trocadilho, de fazer métrica, de fazer os bagulhos que jurado gosta, eu não... De mandar referência, mandar uns bagulhos mais hip-hop, eu acho que eu não ia ganhar no jurado. Acho que eu só ia ganhar na plateia, por isso que eu sou meio desanimado com esse bagulho. Agora, tipo assim, batalha de trio e o... Batalha de trio interestadual, eu sei que, tipo, é um bagulho mais... É, mais a minha praia. Aí eu tenho vontade de ganhar. Na hora que...